Até lá, pula então, vai, pula. Vem, Miguel. Pula você, Miguel. Vai, vai. Vem, pula. Vem, 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 vem. Pra acabar a baguação. Vai, Magua. Vai, Magua. Vai sair, tá? Ai, eu saí desse outro, né? Não, fica aí. Vem, Miguel, vem, Miguel. Acompanha ele, Beto. Ai, meu Deus. Vai, Miguel, passa aqui, passa aqui. Vira, vira, vai, Miguel. Passa aqui em chão, turma. Pula, Miguel, pula, Miguel, pula, Miguel, pula, Miguel. Treinamento, Miguel, vai, Miguel, vai, Miguel. De baixo, de baixo, de baixo. Vai, rápido, rápido. Treinamento, Miguel. Vai, Miguel, vai, Miguel. Pula, Miguel, pula, Miguel. Pula, Miguel. Ah, meu cachos. Meusci. Vamos ver. Vai, Job. Vai, Miguel, vai, Miguel. Vem the alto. Tá vendo, já fez isso tudo hoje? Pula, Miguel. Vai, Miguel. Miguel vai ganhar. Miguel tá ganhando. Ai, bateu tbeu, peso. Bateu, não. Não, cê. Não, é que é tablespoon. Ele leve. Ar arbore가요. Vem, Manu! Vem, Tarine, vem, Tarine! Agora eu vou dar o açaí! Chega, chega! Vamos tirar!